Alô? Me conta, o seu titio é bom Você vai à escola Já fez a lição Fiz, sabe como mamãe trabalha Uma vizinha que me leva na escola Mas minha mãe assina o politinho Um dos outros quem assina é o papai O meu não Sabe, há sete anos que eu estou sofrendo A idade que você já tem Eu não, eu só tenho seis anos Mas você conhece minha mãe Ela nunca me falou de você Espero que eu vou chamar O telefone chora E ela não quer falar Pra quem dizer Te amo Se ela não vem Me escutar O telefone chora Compreende o meu Pena Pois sabe que ela não Vai perdoar E quando você está de férias No hotel da praia Você gosta do mar Gosto de brincar na areia Também já sei nadar Mas como você sabe do hotel da praia Você já esteve lá alguma vez? Sim Há muitos anos Depois deixei vocês Mas eu as amo Você ama a gente Mas eu nunca vi você Por que você mudou a voz? Você está chorando O telefone chora E ela não quer Falar Pra quem dizer Te amo Se ela não vem Me escutar O telefone chora Compreende o meu Compreende o meu Pena Pois sabe que ela não Vai perdoar E jamais compreenderá O telefone chora Pra nunca mais chorar Quando souber Porque compreenderá Diga Diga que atenta Ela tá saindo Diga que espere Ela já foi Se ela já foi Então Adeus Tchau Adeus filha